Olá irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com as vossas famílias, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E hoje eu trago uma palavra de Deus para te fortalecer e te abençoar em nome de Jesus. A palavra que quero compartilhar é sobre aplicar a palavra de Deus em todos os momentos da sua vida. Eu creio que vocês vão ser tremendamente abençoados com essa palavra. No final dessa palavra, vou orar por todos vocês. Então fiquem até o final para receber essa oração em nome de Jesus. Mas antes de começar, antes de iniciar essa palavra, se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Deixe também seu pedido de oração nos comentários, que vamos orar por todos os pedidos hoje ainda. Para a glória de Deus. Vamos à palavra do Senhor. A Bíblia diz, em Romanos no capítulo 10, os versos 6 e 8, mas a justiça da fé fala. Mas o que isso diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Deixe-me mostrar exemplos de como você pode usar a palavra escrita para enfrentar os ataques do inimigo. A Bíblia nos diz que Jesus venceu o diabo, venceu o inimigo, pela palavra escrita. Todas as vezes que o inimigo, o diabo, chegava diante de Jesus, Jesus citava texto da Bíblia, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus, pela segunda vez disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, Jesus rebateu o diabo, dizendo, adorará somente ao Senhor teu Deus, e a ele prestarás culto. Amém? Então vamos lá. Digamos que certa manhã, ao dirigir para o trabalho, você ouça um professor dizendo na rádio, Em uma de cinco mulheres, desenvolverá esta doença aos 40 anos. É nessa hora que você deve dizer, está escrito, certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, 3 Se você fizer isso, você está colocando um escudo de fé, e você está liberando o poder da palavra ao declarar que, independentemente que os relatos da palavra do mundo estão dizendo, o seu Deus deve libertá-lo de todas as doenças mortais. Aqui está outro exemplo de quando você pode citar a palavra escrita. Suponha, por algum motivo, você esteja paralisado por imagens vívidas em sua mente, de você mesmo morrendo jovem e deixando seu cônjuge e filhos se defenderem sozinhos. Novamente, esta é a hora de falar a palavra de Deus contra esses medos. Declare, está escrito, Salmos 91, 16 Talvez você conheça um conhecido que morreu em um acidente fatal, mas agora você está com medo de que a mesma coisa possa acontecer com você. Meus irmãos e irmãs, o inimigo acaba de atirar em você com um dardo de fogo. Não sabemos o que a outra pessoa acreditava. Só podemos ser responsáveis por nossas próprias crenças e vidas. Talvez seus parentes ou familiares tenham morrido da mesma doença, e o inimigo esteja atacando você com pensamentos de que você também desenvolverá diabetes, como seu pai e seu tio, ou morrerá do mesmo problema cardíaco que eles tiveram. Meus irmãos e irmãs, se vocês têm tido pensamentos como este, agora é a hora de se levantar e fazer esta declaração. Mil podem cair ao meu lado, e dez mil à minha direita, Para que algo aconteça à sua mão direita, significa que tem que estar realmente perto de você. Isso significa que mesmo que algo infeliz aconteça com alguém próximo a você, não permita que o medo o segure em suas garras paralisantes. Fale a palavra escrita de Deus. Glória a Deus. Quero orar agora por você, você que ouve esta palavra, esta oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, e te agradecemos por tudo que tem feito a nós, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Ó Senhor Todo-Poderoso, muitos têm ouvido coisas horríveis nos dias de hoje. Os noticiários estão cada vez pior. A poluição das informações estão afetando as pessoas e têm causado muitas doenças e enfermidades. Existem pessoas que só de ouvirem uma informação ou notícias ruins, já caem em desespero, em depressão, ansiedade, e muitos têm desenvolvido doenças da alma. Doenças essas que os médicos não acham causa definida e os problemas aumentam. Existem pessoas que são afetadas por palavras negativas em casa, no trabalho, no meio dos amigos. Em todos os lugares têm informações negativas. Mas nós agora estamos junto a ti, Senhor, para que essa praga cesse na vida das pessoas. Estamos nos levantando para quebrar esses dados inflamados do maligno. Quebramos palavras negativas, palavras destrutivas, palavras de falência. Quebramos todo engano, toda mentira em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda existem também muitos que têm sido destruídos por hábitos. Muitos estão acreditando que o que aconteceu com seus amigos, seus familiares, acontecerão com eles também. Quebramos palavras que levam a hábitos destrutivos, que sejam quebradas todas as maldições hereditárias. Jesus quebrou as maldições. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e pelas suas feridas fomos curados. Que portas se abram sobre as pessoas que precisam em o nome de Jesus. Que venham a empregar, que venham a empreender, que cresçam profissionalmente. Que a cura venha em o nome de Jesus. Que causas na justiça sejam liberadas. Que famílias sejam restauradas. Que a paz flua no interior desta pessoa que ouve esta oração agora mesmo em nome de Jesus. Maior é o Senhor Jesus. A Tua palavra é nosso alimento diário, Senhor. Nós agarramos a Tua palavra. Nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Temos o que a Tua palavra diz que temos. E podemos o que a Tua palavra diz que podemos fazer. Em nome de Jesus. Que vidas sejam salvas, curadas, libertas. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos e irmãs. O Senhor ouviu a nossa oração. E Ele vai atender para a glória e honra dEle. Para glorificar o nome dEle. Compartilhe com seus contatos essa palavra. Essa oração. Não esqueça de deixar também o seu like. E nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.